Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje venho fazer um vídeo de atualização de dois projetos de leitura que são os projetos 100 livros essenciais da literatura mundial e os 100 melhores livros de todos os tempos. Quem me acompanha já sabe que nesses dois projetos há muitas obras em comum então quando eu leio um tanto de obras em comum dos dois eu venho fazer uma atualização para os dois projetos ao mesmo tempo e quando eu leio obras que não são em comum, pertencem só a um projeto ou a outro eu faço separadamente para cada projeto, tá? E eu tinha combinado que a cada três leituras eu faria um vídeo de atualização só que dessa vez acumularam cinco leituras, né? Mas não é por isso que esse vídeo vai ser grande porque dessas cinco leituras, três já tem vídeo exclusivo aqui no canal sobre três dessas obras. A primeira delas é... Ups! A primeira que eu vou citar, não é a primeira que eu li Don Quixote, do Cervantes Não faz muito tempo que eu fiz um vídeo comentando esta obra que eu gostei, mas que poderia ser menor, poderia ser em um volume só e aí no vídeo eu faço os meus comentários sobre as minhas impressões e expressões sobre a obra, né? Que eu discordo um pouco do que costumam dizer que o Don Quixote é idealista e tudo mais, né? A minha opinião é outra, então se você estiver curioso para saber o que eu penso dê uma olhadinha lá no vídeo. A outra obra, acho que é a leitura mais recente da Cinco é Eneida, de Virgílio, outro grande clássico E a Eneida também já tem vídeo, né? Fiz vídeo recentemente E eu gostei, mas eu gostei muito da tradução que é do Carlos Alberto Nunes que é o mesmo que traduziu a Elia da Eudiceia daquela caixa que eu esqueci de qual editora, tá ali, não vou pegar não mas quem viu meus vídeos anteriores que eu falo da Elia e da Eudiceia eu tenho quatro edições da Eudiceia e três da Elia, ou duas da Elia, eu nem sei e aí eu optei por ler, eu cotejei um pouco e optei por ler a tradução do Carlos Alberto Nunes porque ele mantém métrica, né? Então a gente tem a sensação de realmente estar lendo poema é claro que não é possível manter rima, ritmo do original mas ele mantém pelo menos a métrica, né? porque tradução livre, tem algumas edições que são traduções livres mas aí fica muito distante da ideia da obra original, né? E essa tradução é da Editora 34, essa edição, aliás é a tradução dele e é bilingüe, né? Então a gente tem uma parte em latim, outra parte em português tem muitas páginas prefaciais uma introdução para cada canto, né? acho que é canto mesmo, é divisão e são 12 cantos e os comentários são do João Oliva Neto João Ângelo Oliva Neto e ele é excelente, né? o que me fez decidir ele foi um dos argumentos de autoridade que me fez decidir optar por essa edição da Eneida porque ele é muito bom ele é professor do Departamento de Estudos Clássicos da USP e ele é grande referência na América Latina e tal ele é excelente e aí é um trabalho cheio de notas, comentários e tudo mais então a história bom, eu fiz o vídeo, né? então é melhor vocês verem o vídeo pra esse aqui não ficar muito longo mas o que eu destaco aqui é que é uma história ela parte também assim como Odisseia parte lá da Elíada e conta a história do Odisseu na tentativa de voltar pra Penélope pra casa, pra Ítaca aqui conta a história de Enéas que é um troiano, né? um perdedor da guerra tentando não necessariamente voltar pra casa ele tenta fundar Roma não Roma, na verdade na verdade ele funda Roma mas ele funda a ideia é ele fundar uma nova Troia e aí, é claro, ele tem todos os empecilhos dos deuses que são contra isso e tudo mais, né? então, é... e é uma obra encomendada então, assim, ela tem uma motivação diferente das outras ela é encomendada pelo Imperador Augusto ao Virgílio, né? mas aí no vídeo eu conto direitinho eu não vou me estender, não gostei de ler era uma das clássicas que eu precisava ler, né? acho que a gente tem... é, Divina Comédia, Elida, Odisseia, Eneida e os Lusíadas formam uma quina aí de clássicos bem poderosos, né? então, já completei minha quina já li o cinco muito legal e a outra obra que também tem vídeo aqui no canal e eu não vou me estender muito só vou citar é a Mrs. Dalloway às vezes eu falo Dalloway por vício mas o correto é Dalloway Mrs. Dalloway da Virginia Woolf que é uma obra que divide opiniões uns amam, outros odeiam não há muito meio termo em relação a ela porque por conta da narrativa e também por conta do enredo, né? então as pessoas às vezes não sabem muito bem sobre o que tá falando e o enredo é uma espécie de... as pessoas chamam de fluxo de consciência mas pra mim é discurso direto, indireto, livre enfim, não é uma coisa tão fácil assim de acompanhar, né? mas eu fiz um vídeo tô comentando bastante, contexto histórico e tudo então se você estiver interessado dá uma olhada lá eu gostei, tá? e as outras duas obras que restaram aí dá pra... eu ia falar dá pra comentar um pouco mais sobre as outras duas já que não tem vídeo sobre elas mas uma das obras é Ficções do Borges e é um livro de contos, né? então dá pra ficar comentando muito sobre os contos de Borges o que dá pra falar é que ele tem um imaginário riquíssimo, né? ler Borges é uma coisa que tira a gente do nosso conforto de ter certeza de que está seguido que está sendo narrado de que está entendendo tudo Borges deixa a gente assim meio em dúvida sobre se a gente está entendendo ou não em alguns contos em outros ele faz um diálogo direto com o cânone com algumas obras o que eu gostei que eu destaco aqui eu fiz resenha de um dos contos daqui que é Milagre Secreto que está lá no blog e eu gostei bastante e tem outros aqui que são meio malucos mas são muito bons esta não é a minha obra favorita do Borges eu gosto mais dos dois outros livros de conto dele que é O Fazedor e Aleph o Aleph o Aleph deixa eu olhar ali está longe estou sem óculos acho que é o Aleph eu gosto mais das outras duas obras do que essa mas é este que está nas duas relações né das duas listas então fazer o que é legal que aqui ele comenta o Bialc Casares eles eram grandes amigos então a outra é essa e o último é O Otelo do Shakespeare O Otelo O Moro de Veneza eu já citei essa obra em outros vídeos né leitura do mês e tudo mais este faz esta obra faz parte da tetralogia digamos assim não tetralogia não é tetralogia na verdade o Shakespeare tem quatro grandes obras de tragédia né ele tem inúmeras peças algumas são classificadas como comédia outras como peças históricas como Júlio César estou olhando ali para cima para ver minha coleçãozinha Júlio César Cleópatra Antônio Cleópatra Ricardo III Henrique VIII enfim essas são as obras históricas e ele tem as comédias A Mejera Domada As Alegres Matronas de Windsor tem algumas outras que não se encaixam muito bem nesse gênero e tem as tragédias né as quatro grandes tragédias dele são Hamlet Macbeth Othello e Ray Lear eu ainda não li Macbeth eu tenho mas ainda não li por enquanto eu gostei muito dessas três né de todas as três mas por enquanto eu acho o Hamlet imbatível ainda né eu acho que ele ainda é imbatível e a história aqui é bem conhecida né a história do do Othello ele é um general de Veneza e ele se casou sem o não sem o consentimento mas sem que o pai dela que é o senador de Veneza soubesse desse casamento a Desdêmona né que é a filha desse senador a esposa de Othello é super apaixonada por ele ele é negro né como o título já indica e ele é general e promoveu o Cássio a tenente eu acho eu não conheço muito bem essas patentes e Iago um oficial lá de baixa patente ficou muito eu ia falar encilmado mas isso não eu tenho ele sentiu muita inveja disso e por conta porque ele queria ter sido promovido claro e por conta disso ele começa a fazer intriga ele tenta jogar o pai da Desdêmona contra o Othello e semeia ali a discórdia entre o casal tentando ensiumar fazer Othello sentir ciúmes da Desdêmona e ele induz Othello a acreditar que ela o está traindo com o Cássio né e a pobrezinha né coitada não sabe de nada e aqui tem aquela famosa frase né a gente descobre que o ciúme tem os olhos verdes é o que o Iago fala pro pro Othello e aí é tragédia não preciso nem falar o que que acontece porque todo mundo sabe né tragédia sobra pouca gente pra contar a história né então eu gostei eu gostei a peça de teatro é de leitura rápida e outra coisa que eu sempre falo quando eu me refiro a obra de Shakespeare eu sempre lembro que ele segue os preceitos de Aristóteles o que significa que o texto é rimado no original é rimado tem mérsica e tudo mais né porque a gente tá falando do século XVI ainda em que a Europa está bem influenciada a recém descoberta a recém a recém valorização da cultura greco-romana então então os grandes dramaturgos seguem os preceitos da poética de Aristóteles então é rima é métrica é tudo mais então no original tá e a gente percebe por um pouco de ritmo desta obra e algumas rimas que são mantidas né eu tô lendo uma outra atualmente tô lendo uma outra peça de Shakespeare que dá pra perceber bem mais que é sonho de uma noite de verão muitas rimas são mantidas e a gente percebe bem mais que tem uma versificação ali certo gostei bastante então essas são as cinco obras agora eu vou fazer uma atualização das aquisições para o projeto né eu sempre mostro o que eu adquiri para o projeto uma das aquisições foi a própria Eneida que eu já li e Don Quixote também que eu já li que eu já mostrei agora pra vocês eu comprei os dois na feira de livros da USP na festa de livros da USP de dezembro e aí eu comprei recentemente aí eu comprei também o deserto dos tártaros para os dois projetos e é a história é do Dino Busatti Busatti ele é italiano é é eu claro não li ainda mas eu sei que a temática é sobre é deixa eu ler aqui só o trechinho conta a história de jovens oficiais que consomem toda a sua existência em uma solitária fortaleza de fronteira esperando em vão o ataque dos tártaros então é um romance sobre a espera sobre a angústia da espera eu tô muito afim de ler um amigo me falou muito bem dessa obra tô querendo ler um outro livro que eu comprei na minha recém-viagem a Colômbia foi do Mark Twain As Aventuras de Huckleberry Finn que já eu vi é uma novela deriva do maravilhoso imaginário da juventude das aventuras que tá em inglês aqui das aventuras de juventude ao longo do Rio Mississipi e é inspirado do Rio Mississipi é isso o que eu fiquei sabendo que eu vi alguém comentar não se lembro quem que o ideal é ler primeiro Tom Sawyer pra depois ler este embora o Tom Sawyer não esteja nas duas relações o que consta na relação é este livro aqui mas parece que ele faz muita referência direta ao Tom Sawyer então eu pensei que eu tivesse Tom Sawyer ali mas eu não tenho eu tenho vários contos do autor é um livro em inglês eu não tenho Tom Sawyer eu tenho que comprar Tom Sawyer primeiro pra ler e depois ler este há um outro livro que eu também comprei na viagem lá pra Colômbia esse do Juan Rufo que é Pedro Páramo o autor é mexicano e pelo que eu sei da obra é uma narrativa é uma narrativa bem contemporânea é uma narrativa que ela migra de primeira pessoa pra terceira pessoa não é linear né e muita gente não gosta disso e faz referência a uma revolução que muitos dizem que é a revolução mexicana embora isso não seja dito e por meio dessa narrativa bem complexa bem entrecortada a gente vai descobrindo a identidade desse tal Pedro Páramo dizem que essa obra é muito boa ela é muito bem falada tô curiosa mas eu mantenho aqui no plástico porque eu não sei quando que eu vou ler né uma outra obra que aí eu comprei porque quis não porque quis eu comprei na Amazon foi essa do acho que é Kotsi sobre o nome dele é aquele sul africano que ganhou o prêmio Nobel eu já na verdade eu já li essa obra há muito tempo é desonra esqueci de dizer eu uma vez comprei esta obra pra dar de presente a uma amiga isso faz muito tempo ela lê eu não gostou muito acho que tava contemporâneo demais pra ela ela me emprestou eu li eu li e gostei só que aí tive que devolver porque o livro não era meu isso foi antes de esse autor ser conhecido foi antes de ele ganhar o prêmio Nobel né então eu já tinha já conhecia e agora eu comprei pra ter e eu vou reler eu lembro que é a história de um professor acho que de literatura deixa eu ver esse aqui é um intelectual ele é um professor ele tá acostumado com aquele ambiente da academia onde as coisas são politicamente corretas e aí ele vai pra África do Sul e sofre esse contraste daquele convívio com critérios bem agressivos com muita violência e tudo mais né e ele vai acho que mora com a filha ele ganhou o Booker Prize essa obra eu tô vendo aqui agora e deixa eu ver o que mais que eu posso falar então eu lembro que eu gostei bastante né ler essa obra rapidamente né a diagramação bem legal e a outra obra que eu comprei também é A Morte de Virgílio do Hermann Broch este livro é curioso porque eu acabei de ler Eneida ele parte ele é uma narrativa sincrônica diacrônica não tem muito compromisso com espaço e tempo então isso quer dizer que não é uma narrativa linear e não é tão fácil de seguir tem gente que detesta esse tipo de narrativa tem gente que adora eu gosto porque né tira a gente da zona do conforto e cria universos maravilhosos né mas exige mais da gente mais atenção pelo menos e parte dessa Morte do Virgílio e dizem que é uma viagem assim sobre reflexões sobre a vida e a morte e acho que ele é austríaco e se eu não me engano eu tô tentando descobrir é que como tá fechado aqui eu não quero abrir porque eu não sei quando vou ler mas se eu não me engano isso aqui foi escrito durante a segunda guerra mundial logo depois então assim pensem que já que não tem compromisso com o tempo e espaço ele parte lá da morte de Virgílio que morreu de malária antes de terminar a Eneida isso eu estou falando no vídeo e e faz uma viagem né pelo tempo e tal e ele trata também das questões contemporâneas a ele né então sempre refletindo sobre vida morte não sei o que coisas assim ele é muito bem elogiado porque aqui eu tô olhando aqui atrás não tem sinopse tem os comentários sobre a obra comentários elogiosos de Thomas Mann Hannah Arendt e George Steiner então ele é um calhama assim né sabe Deus quando vou ler isso mas já tá de que certo então essa é a minha atualização de leitura e de aquisição assim que eu tiver mais um punhadinho né eu tinha me comprometido a três obras por vez pra fazer um vídeo mas eu não sei eu tô meio enrolada eu tô em vários outros projetos às vezes eu leio mais o que devia pra um menos o que devia pra outro aí eu vou tentar me organizar melhor mas assim sempre que sobrar um tempinho eu venho aqui e atualizo e conto pra vocês tá bom se você gostou dessa obra dessa obra não dessas obras que eu li já e as que eu pretendo ler se você já conhece quiser comentar por favor deixe seus comentários se quiser sugerir o que eu devo ler primeiro desses que eu ainda não li também fique à vontade curta o vídeo se inscreva no canal e tchau tchau obrigada